Atualmente, a maternidade dona Evangelina Rosa possui 70 bebês prematuros ou em dieta que necessitam de leite materno para sobreviverem. O alimento vem do banco de leite da instituição, que está em baixa. A coleta diária está sendo em média de 4 a 5 litros por dia, quanto que o ideal seria acima de 8 litros dia. Para a coordenadora do banco da maternidade Evangelina Rosa, nos meses de férias, a redução na coleta voluntária de leite materno é facilmente registrada. Hoje nós temos 70 bebês fazendo uso do leite que nós temos no estoque do banco de leite. Apelo, nosso estoque está pequeno para esse número de bebês. Então, assim, são bebês. Quem são esses bebês? Prematuros, de baixo peso, bebês que nasceram com infecção, bebês que não conseguem sugar, bebês também que está com sua mãe na UTI e não consegue amamentá-lo. Então, assim, a luta é frequente, é diária. Nós temos uma média de 40 partos, 30 a 40 partos por dia. Desse total, cerca de 5 bebezinhos nascem prematuros. Então, são bebês que são candidatos a receber esse leite que nós fazemos o apelo para as mães que estão em casa doar. Todo leite coletado aqui diariamente não é 100% aproveitado. Isso porque ele passa por um processo de pasteurização e análise microbiótica. E uma vez coletado, só estará disponível para o consumo dos bebês 48 horas depois. Por isso, que além do estoque normal, um de reserva deve sempre estar abastecido na maternidade. As mamães teresinenses que estão em processo de amamentação e desejam tornar-se doadoras, nem precisam sair de casa para colaborarem com o banco de leite. Nós temos o kit disponível, ela nos fornece o endereço dela e o banco de leite vai até a residência dela deixar esse kit para doação.